Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz No vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Mobe-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Que me tornei Que me tornei Que me tornei Que me tornei Amém. Amém. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me faticar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as as, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor, que me dá forças pra ser um vencedor. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O Teu amor, o Teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me faticar. Vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. 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 Fique no Senhor. Confio no Senhor. E neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue Sua vida e Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Oh, oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os Seus tormentos. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, 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 Deus te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Oh, 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 Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os Seus tormentos. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Oh, 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 e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 oh Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Eu fecho os olhos Eu confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Eu nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Eu dou minha mão para ti Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos Eu confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me para mais perto de ti, Deus Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Amém. 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 Por que não te adora Esperar Por que não espero em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me reter ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adora Esperar Por que não me espera em ti Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Senhor Te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adora Esperar Por que não me espera em ti Por que não me espera em ti Porque pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Senhor Estou aqui 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 Sabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir E... E... I... Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa e tão. Dono de toda ciência, sabedor e poder, ó dá-me de beber. Da água, da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. E eu, tão pequeno e frágil. 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus amigo a dar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeito ao judeu Ninguém explica Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Se revelou aos céus 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 Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua irmã Mesmo que não há de mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver Vem me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que é mal Na lá da cruz, ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que é mal Na lá da cruz, ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Foi um milagre Foi um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Foi um milagre e estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte 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 Mas Jesus mudou minha sorte Sou o teu milagre Sou o teu milagre Sou o teu milagre Usa-me, ó filho de Davi Você podia até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mão, tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus, pode acreditar Deus é maior, Deus é maior Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Passa na 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 frente Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Maria passa a frente Luz sagrada seja minha luz Pisa na cabeça da serpente Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Me arrependo dos meus planos Eu me arrependo dos meus planos O meu próximo minuto O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os meus planos Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Os meus planos Os meus planos Me arrependo dos meus planos São teus O meu próximo minuto É teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Eu Te levantarei Tuas forças E Te atrairei Eu Te levantarei Eu Te levantarei Eu Te levantarei Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Eu Te levantarei 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 Filho amado Filho querido Eu Te levantarei 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 Estava cansado, sem forças, desanimado, Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, Pega o que ele te entregou e volte para o mar, Que é o teu lugar, quem mandou a cara rete? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar. Quem mandou a cara rete? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar. Filho, eu vou te rogar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, Mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, Que é o teu lugar, quem mandou a cara rete? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar. Filho, eu vou te rogar. Quem mandou a cara rete? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te rogar. Filho, 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 eu vou te rogar. Oh, 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 oh Que cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Ronde para o mar A outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara verde Quem mandou você parar Ronde para o mar A outro lugar Tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai Preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai Preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado, pai Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores Que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Vim te consolar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando E eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem com mim pentecostes E enche-me de novo De novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecostes Espírito, Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com mim pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Fazer e penitência Sempre, sempre Porque João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui O meu fôlego Eu amo sua presença Teu sorriso Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Que eu te encontro Ó tu és Que a tua glória 皆さん Que eu te encontro Que eu te encontro Eu te encontro Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu Te encontro, num lugar secreto Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Eu não entendo Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Eu te esqueça Eu não me الذي Eu não tenho Eu posso ver que eu queria Euizei E para confundir os fortes os fortes gravou meu nome em sua mão Deus você me levantou do chão enquanto a multidão jogava pedras Deus você me perdoou e esse amor eu não esqueço você me levantou até a próxima te pedir para você e e assim Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu E para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra Deus, você me perdoou, e esse amor eu não esqueço Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra Deus, você me perdoou, e esse amor eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, Maria Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Rai, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado Que adorna o trono de Deus Rai, estrela do céu, mãe de Jesus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Música Se a esperança A proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Música 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 Música